O William da mídia não é vida, o moral de andar na Itália Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vagueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vagueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Eu e você, eu e você Eu e você, eu e você Ah, então tá Era alguém parecido Seu sapato nem viu rua Ah, então tá Não explica essa foto sua Calou, porque língua tem culpa Atravou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa, outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Calou, porque língua tem culpa Travo, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa, outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Mais um caminhão chegando do Maranhão com o galho Sábado Sábado, o pau quebrou Hoje nós voltamos A pegador Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Um becheiro na brasa e a carne Sobre o cheiro tem velho e tem novo Tem velho e tem novo É diferenciado É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com o galho Sábado, o pau quebrou É diferenciado É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Farra na cidade é boa Praia paga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada É mais uma da fábrica E eu tô quase chutando o balde Eu tô cansado de ouvir você Me prometei não fazer Se quer ficar tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa de ficante Aposto mil que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida Quer ser amor da minha vida O inimigo meu Põe na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Eu sei amor da minha vida O inimigo meu Põe na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir O sol vai assistir Se quer ficar tenho que ter prioridade E amar pra valer Meu coração não vai ser casa de ficante Aposto mil que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida Quer ser amor da minha vida O inimigo meu Põe na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade E por fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida O inimigo meu Põe na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir O sol vai assistir Carreta, mídia, som Loja do povo, bora, soneca, aparelhão Alessone, carrega, vitibú, bora, marcial, transformes Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras Poemas inspirado em nós dois Vem que daria um filme de romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas ou traumas Ou falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comer, de um vilão Atendo o suspense com o que sente o coração Onde me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras As poemas inspirado em nós dois Bem que daria um filme de romance Talvez uma ficção Talvez uma ficção Resultaria em tramas ou traumas Ou falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comer, de um vilão Matendo o suspense com o que sente o coração Pode me contar Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar Me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras As poemas inspirado em nós dois Quem falou que querer não é poder Eu te quero, você pode fazer o que você quiser Quem falou que dois copos não ocorreu O mesmo espaço nunca viu Bem de perto o nosso abraço Queria saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito torto Fica tudo certo, povo curioso Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Quer saber que se dane esse povo todo Todo nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito torto Fica tudo certo, povo curioso Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Respeita Procura ser Um sentimento Que foi visto por hoje Já faz algum tempo Procura ser Uma resposta Eu te amo depois do bom noite Quem ultimamente não volta Se foi dormir Ou ainda tá aí É sinal que o Seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Um dedo batendo na tela Botalha atorinhada chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Do seu digitando Um dedo batendo na tela Botalha atorinhada chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com outro fulano Como outro fulano Se foi dormir Eu tô com saudade Do seu digitando Eu tô com saudade Do seu digitando Um dedo batendo na tela Um dedo batendo na tela Botalha atorinhada chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com outro fulano Com outro fulano Eu tô com saudade Eu tô com saudade E fala a verdade Qual sua intenção Sai de cima desse muro Joga as cartas da mesa E tira dessa incerteza Tá me amando Me usando pra ser seu Só não esquece Que aqui tem sentimento Pelo amor de Deus Para de brincar Com quem quer algo sério Cê tá vacilando Tanto que não tá ficando Longe de eu te querer Por perto Vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais um Ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora Se cê vai ou fica Vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais um Ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora Se cê vai ou fica A tua incerteza É minha certeza Pro meu ponto de partida Tá me amando Me usando pra ser seu Só não esquece Que aqui tem sentimento Pelo amor de Deus Para de brincar Com quem quer algo sério Cê tá vacilando Tanto que não tá ficando Longe de eu te querer Por perto Vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais um Ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora Me fale agora Se cê vai ou fica Não vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais um Ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora Se cê vai ou fica A tua incerteza A tua incerteza É minha certeza Pro meu ponto de partida É minha certeza Sé que é pra separar os homens dos meninos Sé que é pra separar os homens dos meninos Sé meu xin estou aqui dez É a máxima Sei que você não tá entendendo nada Tanta gente reunida aqui em casa Eu convidei tanta gente por uma razão Leve um pouco que o assunto é muito importante Aliás Leve um pouco mais que o assunto é importante demais Deixa a joelha na sua frente Calma, espera, lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três E você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele, leva junto Você só errou num ponto A cidade é pequena Você conta, ele conta ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Um mais meus do que seus Outro bem mais seus do que meus Bebe um pouco mais que o assunto é muito importante Aliás, bebe um pouco mais que o assunto é importante demais Deixa a joelha na sua frente Calma, espera, lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três E você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele, leva junto E você só errou num ponto A cidade é pequeno A cidade é pequeno Você conta, ele conta ou eu conto E você quer caçar E você quer caçar seu rumo E você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele, leva junto E você quer caçar seu rumo E você só errou num ponto A cidade é pequeno Você conta, ele conta ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Um bem mais meus do que seus Outro bem mais seus do que meus Música Não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela aparece em chamar Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que cê tá? E diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que que custa me dizer alô? Alô, atende o seu amor É seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que cê tá? Me diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, amor, o que que custa me dizer alô? Alô, atende o seu amor É seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu bebê Alô, atende o seu bebê E o seu bebê Alô, atende o seu bebê Sempre tem um que conhece outro, que conhece alguém, que conhece eu E fala se tinha ou não tinha, três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se explicar porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu marão, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas cê deu marão, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se explicar porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu marão, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas cê deu marão, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Especial de suas mãos Longe de você Longe de você Eu já não sei o que fazer Não vou de onde andei Não consegui te encontrar Longe de você Meus dias já não tem calor Já não tenho amor Minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol nascer E lembro logo o teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você acordar Um sonho, no sonho eu vi você voltar Era um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você Minha vida é uma solidão E ela falou E quem sabe um dia vai voltar Eu só te peço, Valde, logo Se demorar eu vou morrer Sozinho fiz papel de povo Eu não mereço sofrer E chama, chama, me avisa Me diz que agora vai voltar Me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar E eu só te peço, Valde, logo Se demorar eu vou morrer Sozinho fiz papel de povo Eu não mereço sofrer E chama, chama, me avisa Me diz que agora vai voltar Vem dar o teu paraíso Eu tô querendo te amar Eu beço pra você achar O amor da sua vida Alguém que seja Alguém que seja tudo aquilo que você queria Alguém que seja tudo aquilo que você queria E eu te amo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto O saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomará que a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar Alá pra torre e enfim, onde você sonhou naiva E faça amor contigo no balcão De trás do carro E leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu tirar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto O saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar Alá pra torre e enfim, onde você sonhou naiva E faça amor contigo no balcão E faça amor contigo no balcão De trás do carro E leve pra jantar Naquele restaurante caro E tomará que ele te leve pra viajar Mas deixa eu tirar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu tirar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Que isso tudo ia ser bem melhor Eu te amo, mas deixa eu tirar um aviso Eu te amo, mas deixa eu tirar um aviso Eu te amo, mas deixa eu tirar um aviso Amores que ferem Amores que dói, amores que amarga São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que amarga Eu amei, mas não vou procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece o mais Tem meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí, vou andar Vou gritar E tô livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém E vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E é só Não ficar sem me apegar a ninguém Quero que tudo seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo rolagem Em direção Em direção Em direção Em direção De tudo De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Em direção 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 Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo E eu quero ser Seu ombro amigo Um tudo que eu tenho E um dia procure Tua história nossa Às vezes tu pensamos Tem dias Que até caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Em direção Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção Em direção Em direção Isso é mais uma fábrica Tá tocando o coração Tá tudo tão diferente Aqui desde o dia Desde o dia em que você chegou Negócio 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 Amarrento e pirada Não troco por nada Sou apaixonado Sou apaixonado Em cada pedacinho de você Corre E vem me abraço Não só dou por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Se a mim ganhou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa Saber que eu te quero O que eu tô sentindo Não é mistério É amor Tá tudo tão diferente Aqui desde o dia em que você chegou Negócio 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 Não solto por nada, só quero te amar O interfone tocou, o porteiro falou, a mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor, achou estranho Me perguntou quem é, eu só falei ligar ou enganar Mas a enganada é ela, que passou do certo com o cara errado Não tinha pra onde correr Ela ligou novamente, meu bem foi atender Agora ela entendeu, porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu, o porquê de tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu, que o suor que eu chegava não era a da academia Ela entendeu, quem era a hora está no trabalho quase todo dia Com o olho encharcar O nome diz se der seu amor, te espera lá embaixo Me perguntou quem é, eu só falei ligar ou enganar Mas a enganada é ela, que passou do certo com o cara errado Não tinha pra onde correr Ela ligou novamente, meu bem foi atender Agora ela entendeu, porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu, o porquê de tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu, que o suor que eu chegava não era a da academia Ela entendeu, quem era a hora está no trabalho quase todo dia Ela entendeu, porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu, o porquê de tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu, que o suor que eu chegava não era a da academia Ela entendeu, que era a hora está no trabalho quase todo dia Com o olho encharcar Só me diz se der seu amor, te espera lá embaixo Eu jurei não me apegar e não falar mais eu te amo Pra ninguém, até aí tudo bem Aí eu te encontrei O beijo foi bom, me arrepiei Eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei E eu quebrei aquela outra vez Era pra te evitar mais também E agora que eu me apeguei Que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei aquela outra vez Era pra te evitar mais também Aí eu te encontrei O beijo foi bom O beijo foi bom, me arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei Que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei aquela outra vez Era pra te evitar mais também E agora que eu me apeguei Que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei aquela outra vez Era pra te evitar mais também 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 Chama a Jornal da Fábrica Esse é o toque 10 Quando eu te conheci Teu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço quente descongelou Outra alguém machucou Teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E entreguei E amei E amei E amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei 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 E entreguei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou e agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei Amém, amém, amém Alô Soneca, Soneca Paredão, é você Soneca Quem vê copo cheio não vê coração A gente acabou, mas a saudade não Além de tá só, tô bebendo o que só E o peso do fim foi ficando mais leve Quem tava sumida agora aparece Quem sofre por os mecs sofre pior E o tempo não perdoa quem é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Eita, tu brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga outro faz as pazes Quando um altera a voz do outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda E para com isso É mais uma composição minha E para com isso E para com isso E para com isso Põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Ah A igreja Para aí pensar direito Para e pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Não é porque eu tô bebendo Na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Meu sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Meu sonho é ouvir tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim tem uma recaída Longe de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Meu sonho é ouvir tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Isso é toque 10 Na máxima A batera dos paragões Mas o dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venço E ligeiro Esse moleque aí teve e foi muita sorte Nunca trabalhou O pai bancou e nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco Puxava carroça Tava no espinote Se hoje eu tô de motoca Tô de carro Não vê por que Nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão Veio da enxada O sol queimava forte Se os próprios amigos Se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Alô, Anderson Porto Tamo junto, irmão Sucesso Mas um dia que eu acordei temeiro Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando Que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve Foi muita sorte Nunca trabalhou O pai bancou E nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco Puxava carroça Dava no espinote Se eu já tô de motocicleta Eu tô de carro novo É porque nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão Veio da enxada O sol queimava forte Se os próprios amigos Se os próprios amigos Se viram as coxas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão Veio da enxada O sol queimava forte Se os próprios amigos Se viram as coxas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão Veio da enxada O sol queimava forte Se os próprios amigos Se viram as coxas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte?